Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês mais uma experiência que eu tive aqui em Viseu na saúde pública, porque esse mês aqui, infelizmente, eu tive aí um problema na minha saúde, eu tive um problema no meu olho esquerdo, uma inflamação na úlvia, que é uma pele que reveste aqui o globo ocular na parte dianteira do olho, e essa inflamação aí quase que me deixou cega do olho esquerdo, eu fiquei bem desesperada. Foi uma inflamação recorrente, aconteceram duas vezes antes, com uma dor bem aguda no olho, em sentido de quando eu vi, quando eu tinha um contato ali com a claridade, eu sentia essa dor, mas eu achei que fosse alguma coisa de estresse, alguma coisa assim, e nas duas vezes que aconteceu eu não dei tanta importância que deveria dar. E na terceira vez que foi a recorrência que aconteceu aí depois de um mês ou dois, que aconteceu essa inflamação, eu acabei perdendo um pouco da visão e fiquei bem desesperada, e procurei então um médico. Aí o que aconteceu? Eu fui, primeiramente eu fui direto aqui no meu médico de família, ver se eu conseguia um atendimento rápido ali naquele dia, e eu dei short de quando eu fui fazer esse atendimento aí, a minha médica estava disponível, eu fui atendida por ela, mas como ela não tinha ali os aparelhos para fazer o exame ocular, ela acabou me encaminhando para o hospital para um atendimento de urgência. Então quando eu saí da médica, eu liguei já no hospital, falei que eu estava com uma carta direcionando ali para o oftalmologista, e a mulher do hospital falou para que eu fosse urgente para lá, que ele atenderia só até uma hora. Então eu cheguei lá 10 para meio dia, e fiquei aguardando, porque passava primeiramente por uma triagem, eu passei por uma triagem com a enfermeira, depois eu ia passar por um médico clínico geral, para daí ele me encaminhar então para o oftalmo. Então o que aconteceu? Eu fiquei aguardando da meio dia até as 3 horas da tarde lá, foi bem demorado, passei então por esse médico, e esse médico então me disse que eu teria que voltar no outro dia de manhã, para passar direto então com o oftalmo. Ele me deu então a carta, autorizando essa consulta, e no outro dia então eu passaria pelo oftalmo. Eu passei pelo oftalmo, ele fez os exames lá, passou os colírios que eu deveria usar, e ele falou que se piorasse era para voltar lá. Então o que aconteceu? Quando eu voltei para casa, eu comecei a usar os colírios, eram 3 colírios que tinham aí uma sequência bem específica para usar os colírios, então eu não poderia nem sair de casa, porque era assim de 2 em 2 horas, eram 3 colírios, então foi uma sequência bem complicada para estar tratando o olho. Então quando eu voltei para casa e comecei a usar os colírios, o olho piorou, e eu fiquei mais desesperada, porque se eu já não estava enxergando com o olho, eu acabei enxergando menos ainda com o olho. Tentei procurar um médico particular para ir fazer a consulta, mas não encontrei no mesmo dia ali uma consulta, então eu acabei voltando no outro dia de manhã no hospital, dizendo ali que o médico tinha me orientado que se piorasse o olho, que se piorasse a visão, era para voltar imediatamente ao hospital. Então eu voltei ao hospital no outro dia de manhã, e já não era o mesmo médico que tinha me atendido um dia antes, era um outro médico, e que ele pediu então os medicamentos ali que eu estava usando, e ele falou para mim que era em função dos medicamentos, que dava uma piorada antes, mas que a tendência era depois melhorar. E ele falou então para mim que era para eu continuar usando, que o olho iria melhorar. E até ele questionou comigo ali, explicou algumas coisas que o outro médico não havia me explicado em relação a esse problema que eu tive, explicou o porquê que acontecia, essa inflamação, algumas coisas que o outro médico me atendeu bem também, foi educado, me atendeu bem, só que ele não deu ali um suporte para mim que esse outro segundo médico me deu, que eu gostei bem mais do atendimento, porque ele acabou me explicando o porquê que acontecia, que era normal ter esse tipo de reação ali do medicamento, que a tendência era melhorar, inclusive ele fez uma alteração na posologia do medicamento, acabou alterando ali a forma de uso dos colírios, e eu acabei voltando para casa, e graças a Deus agora já está quase no final do tratamento, e eu já estou aí, voltei a enxergar novamente com o olho, e realmente já está melhor, estou bem feliz aí, porque realmente eu tive um susto bem grande, e fiquei com medo de perder realmente a visão do meu olho esquerdo. Então essa foi a minha experiência aqui na saúde pública de urgência, de emergência ali no hospital, e também na hora eu não paguei nada, eu falei, nossa é tudo de graça, mas não é, a conta vem depois para o endereço da gente, não, cada consulta de emergência lá no hospital, cada consulta de urgência no hospital é 18 euros, então eu paguei 18 euros no primeiro dia que eu fui, que eu passei pelo primeiro oftalmo que me receitou, e depois no outro dia que eu voltei, mais 18 euros, e você paga todos os exames que são feitos à parte. Na oftalmologia, como eu já tenho equipamento lá dentro, eu não sei se isso vai ser cobrado ou não, porque eu ainda não recebi a fatura de pagamento dessas duas consultas que eu fiz, mas o que eu sei é que toda consulta que você faz lá é cobrado 18 euros no hospital, e mais os exames que são feitos à parte, depois vai então a fatura para o seu endereço para que você pague, então não é gratuito, você vai lá, na hora você não paga, mas depois vai a fatura para você pagar. Então no outro vídeo eu falei que eu não vi a necessidade de um seguro saúde aqui para complementar a saúde, mas depois desse atendimento que eu tive lá, não foi um atendimento ruim, veja bem, foi um bom atendimento, mas depois que eu passei por essa fase mais aguda de uma doença de emergência, que no caso comigo é muito raro acontecer, mas sim eu vi a necessidade de um seguro saúde, eu acho que compensa fazer um seguro, é válido sim, até para que você tenha ali um suporte mais rápido, de um suporte mais imediato ali com o seguro de saúde que ele possa cobrir, então eu vi que vale a pena sim ter um seguro saúde aqui para complementar aqui em Portugal, mas eu não reclamo, eu fui muito bem atendida pelos dois médicos, apesar de que o segundo médico que eu fui realmente me deu uma atenção mais especial, mas acabou realmente dando tudo certo, graças a Deus meu olho já está bom, a princípio está tudo ok, eu vou provavelmente voltar lá, porque o tratamento ainda não acabou, vai acabar agora no começo do mês de novembro, acaba o tratamento, então eu vou voltar nesse médico aí para ver como é que está tudo isso, eu não sei qual é o médico que vai me atender, qual é o médico que vai ser marcado então a consulta, mas aí conforme for eu venho e comento com vocês, venho contar para vocês aí como é que foi. Outra coisa que eu queria falar também foi que um inscrito aqui do canal falou que o PB4 não substitui o seguro viagem no aeroporto para quem vem como turista, porque eu fiz um vídeo falando que o PB4 só ele já é o suficiente quando você vem morar em Portugal, então eu vou ver direitinho esta situação, eu vou ver direitinho para quem vem como turista, se realmente o PB4 não substitui ou se ele realmente pode ser mostrado ali na hora que você entra em Portugal, porque o que eu sei, o seguro saúde ele é obrigatório na Europa, quando você vem como turista, você não precisa de visto, mas você precisa apresentar esse seguro saúde, esse seguro viagem, né, quando você chega. Então eu vou verificar direitinho isso e ver e trazer novamente essa informação de uma forma mais correta, então aí para quem vem como turista aqui para Portugal. Bom, então o vídeo de hoje foi esse, foi mais uma experiência que eu tive aqui, espero que venha ajudar vocês aí de alguma forma, se você gostou então não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda e ativar o sininho aí para receber as notificações dos novos vídeos. Eu deixo aqui um grande abraço de Viseu e te aguardo então no próximo vídeo. Tchau!